Agora, na nossa aula de produção textual, é a sua vez de criar um plano para salvar o planeta. Para iniciar, vocês vão pegar o livro de língua portuguesa e fazer a leitura que está na página 92. Na página 92, você vai fazer uma breve leitura e na página 93, você vai ter algumas orientações. Então, no seu livro de produção textual, deixa aqui, é nesse aqui que você vai fazer o seu plano para salvar o planeta. Acompanhe a leitura do textinho que está na página 92 do livro. Mais atitude. Em um plano para salvar o planeta, você viu que atitudes como jogar lixo nas ruas e poluir o ar e os rios acabam afetando a natureza e a vida das pessoas. No filme, a turma da Mônica mostrou que as pessoas devem ter consciência socioambiental. Ou seja, que todos devem ser responsáveis por agir e mudar atitudes que prejudicam o meio ambiente e a vida das outras pessoas. Assim, você, sua família, seus amigos e vizinhos devem estar comprometidos com esse plano também. Olha a frase que a garota está falando. Atitudes simples feitas por muitas pessoas levam a uma grande mudança. Então, aqui, ele está explicando que como lá no filme, um plano para salvar o planeta, nós precisamos também ter atitudes para salvar o nosso planeta. Na página 93, então, qual é o seu plano para salvar o planeta? Fale para a turma quais ações você pode fazer para ajudar a cuidar do meio ambiente e tornar o mundo melhor de se viver, né? Você vai pensar sobre coisas, sobre ações que são feitas na sua casa, que você faz e sua família faz para colaborar com o nosso planeta. Por exemplo, vocês jogam lixo na rua, ou você desperdiça água, você anda muito de carro, né? Você sabe que o carro também, ele prejudica o nosso planeta por causa da fumaça que ele solta. Então, aqui está as orientações para você produzir o seu texto. Começando pelo título, né? Você vai colocar um plano para salvar o planeta. É sobre isso que você vai escrever. E aí, você vai listar quais ações você e sua família faz para ajudar a cuidar do meio ambiente. Você vai botar lá, eu e minha família, nós fazemos separação do lixo, não jogamos lixo na rua, nós economizamos água. Então, são atitudes que você vê na sua casa, que você faz junto com sua família para ajudar a salvar o planeta. E para finalizar, lá na parte onde tem o desenho, você vai desenhar um cartaz, né? Você lembra que nós estudamos sobre o cartaz? Você vai desenhar um cartaz com uma ilustração e uma pequena frase incentivando as pessoas a cuidar do planeta. Então, façam as produções, mandem as fotos, caprichem, prestem atenção nas orientações que vai sair muito legal, tá bom?